Agora, assim, irá despertar, e quando o fizer, parecerá que nunca dormiu, uma vez que a alegria deste momento eterno do agora continua a abraçar e envolvê-lo no campo do amor divino que é a fonte, que é você e cada um de vocês. Nunca saiu de casa, porque não há nenhum outro lugar, não existe nenhum lugar para onde possa ir. É um com a fonte em cada momento, enquanto constantemente cocria em harmonia e em total harmonia com o um, com o todo, numa gloriosa sinfonia de louvor que está continuamente sendo oferecida e aceita pela fonte, mãe barra pai barra Deus, um, amor, sabedoria, alegria, você. Alegria é a sua natureza, e nada pode perturbar ou mudá-la, porque o amor, que é eternamente imutável é, por sua própria natureza, alegria. Como humanos na forma, experimentando o sonho, a ilusão, o pesadelo da separação, é quase impossível conceberem isso de alguma forma significativa. Têm fé, sabem que são inseparáveis da fonte, e no entanto, o que aparentemente estão experimentando, é a separação. Na verdade, é um enorme paradoxo, e como vivem no que parece ser o mundo, ou algo assim, enormes dúvidas surgem em suas mentes. Portanto, abandonem suas mentes, desviem suas atenções do fluxo quase constante de pensamentos que surgem, e relaxem na imobilidade subjacente que é tudo. Apenas tenham a intenção de fazerem isso, enquanto sentam temporariamente para acalmarem suas mentes, traz um pouco de paz. As práticas médicas modernas confirmaram que fazer isso, reservar um tempo para meditar, é mais benéfico e reduz o estresse, a pressão arterial, e a probabilidade de morte prematura. Portanto, tanto a ilusão quanto a realidade estão confirmando para vocês que tirar um tempo diário, é essencial para a saúde de seus corpos físicos, e para dissipar suas dúvidas sobre a realidade. São todos seres divinos, magníficos seres de amor, que brilham fulgurantemente, enquanto a luz de Deus, flui para dentro de vocês, e para o vasto e poderoso multiverso, que em sua totalidade, está dentro de cada um, uma criação contínua, de grandeza, que é tão magnífica, que enquanto na forma humana, é totalmente incapaz de concebê-la. Não deixem que esse pensamento os preocupe minimamente, uma vez que tudo é cuidado, como o grande esquema das coisas, que é um campo sempre em expansão da consciência que é a fonte, se desdobra, prospera e floresce numa multidão cada vez maior do Eu Expressão, Deus Expressão, Amor Expressão, que é imutável, e para sempre novo. Para sempre novo e imutável, é o ponto crucial, o ponto central, a essência, e a substância da realidade. Foram criados perfeitos em todos os sentidos pelo, e do amor, que por sua natureza, não pode ser nada além de perfeito, e então você, cada um de vocês é, absolutamente perfeito. O estado de imperfeição, que experimentam como humanos, e que perturba muitos de vocês, e que alguns tentam melhorar, é apenas um estado temporário e ilusório que só dura ainda, enquanto continuam a fazer a escolha de se envolver, e jogar em suas partes do jogo ou drama da separação. Coletivamente inventaram o jogo e todas as regras e limitações que fazem parte dele. Como são seres de enorme poder e inteligência, o jogo que inventaram pareceu ser absolutamente real, e essa era a intenção coletiva ao fazê-lo. Agora, na medida em que adentram cada vez mais plenamente no processo de despertar, descobrem a insanidade das situações e eventos com os quais o jogo continua se apresentando, cada vez mais inquietantes e perturbadores. Essa consciência de que é uma loucura, é o chamado para o despertar, que todos precisam experimentar para definirem a intenção de despertar. Fizeram isso, e o que está surgindo para todos vocês, é uma consciência intensificada dessa insanidade, o que fortalece ainda mais suas intenções de despertarem. Estão todos cientes de que deve haver uma maneira melhor para a humanidade viver pacífica e harmoniosamente como uma comunidade, enquanto aceitam e honram plenamente todas as diferenças entre vocês quanto à raça, cor, etnia, cultura, religião e filosofia de vida geral. Essa consciência está crescendo e se fortalecendo a todo momento, levando a uma infinidade de conversas e discussões ocorrendo em todo o mundo que buscam resolver todas as questões que por elas têm sido tão divisivas e destrutivas para a humanidade. São todos um, e sua ciência, também, finalmente percebeu isso, e agora, a intenção coletiva, é reparar o dano ao seu ambiente planetário, e erradicar a falta de conhecimento do campo de interconexão dentro do qual todos vocês têm sua existência eterna. Agora, o conhecimento intelectual está presente e disponível para todos, demonstrando que realmente não existe separação, que tudo está conectado a tudo o mais. Este conhecimento tem que ser integrado ao conhecimento de seus corações para que possam conviver como indivíduos enquanto, também, vivem como um, e assim, realmente sentir e experimentarem essa unidade, que para cada um de vocês na forma humana, é um enigma, senão um paradoxo quase incompreensível. No entanto, na medida em que medida que cada vez mais paradoxos surgem em suas consciências, torna-se muito mais fácil aceitá-los e honrá-los. Ao fazerem isso, efetivamente sentem seus caminhos até eles, tornando-os sensíveis para vocês, de modo que naturalmente, dizem a si mesmos claro. Assim, movendo-se ainda mais ao longo do caminho de casa para a única realidade, aquela da qual nunca partiram. A realidade é o destino da humanidade, é o lar que nunca deixaram, nem mesmo por um instante. No entanto, porque tornaram a experiência da separação tão totalmente real, parece que estar separado, é um fato normal e imutável, o único estado de existência remotamente possível. Isso se deve à maneira como as diferentes frequências de energia interagem, fazendo com que as coisas pareçam impenetráveis e sólidas no mundo da forma. Mesmo que agora esteja se tornando geralmente aceito, devido aos recentes avanços científicos que demonstram isso muito claramente, que tudo está realmente inseparavelmente interconectado, ainda experimentam um ambiente físico do espaço. Espaço no qual as coisas, de micróbios a galáxias, existem, e podem ser vistas, tocadas e interagidas. Para chegar a um entendimento, ou melhor, ainda, a um saber de que esse ambiente é irreal, ilusório, ainda é muito difícil, é uma constatação que muitos estão tendo muita dificuldade em aceitar. Muitos daqueles que investiram tempo e concentraram suas atenções em meditação, contemplação, ou pensamento profundo, na verdade tiveram breves encontros com a realidade que os convenceram, sem qualquer sombra de dúvida, de que o ambiente físico é irreal, mesmo quando na forma precisam lidar com isso, e essa realidade está muito além da forma, e é uma experiência de presença e vivacidade que é inimaginável, a menos que tenha sido experimentada. Aqueles que estiveram lá nunca mais terão dúvidas sobre a realidade, ou sobre sua própria existência eterna dentro dela. Eles viram, e portanto, conhecem a vastidão infinita, isso é, amor, fonte, Deus, e sentiram essa aceitação incondicional, esse pertencer, sua total inseparabilidade deste estado, e isso, lhes dá enorme alegria e paz. Como resultado, suas atitudes, crenças, opiniões e comportamentos, anteriormente autodepreciativos os assumidos, mudam na medida em que abraçam, o amor, e então, o compartilham, e estendem a todos incondicionalmente, e sem reservas. Essas pessoas são fácil, e prontamente identificáveis pelo poder de seus campos de energia que estão, daquele momento em diante, completamente em alinhamento com o amor, a fonte, Deus, porque agora incorporam a consciência crística. A consciência crística é um campo de energia completamente palpável para outras pessoas em suas vizinhanças que são imensamente atraídas por ele, ou, se escolherem um caminho que exclui o amor, fortemente repelidas por eles porque os aterroriza. Esses não amorosos podem reagir de forma espontânea, e imediata, afastando-se rapidamente, sem qualquer ideia de por que escolheram fazê-lo. Como lhes foi dito tão frequentemente, o amor tem um poder infinito, e portanto, seu poder deve ser diminuído ao interagir com os seres na forma, para que suas formas não se desintegrem, ou entrem em combustão espontânea. Nada, dos micróbios às galáxias, pode permanecer na forma e estar presente na plenitude do campo de energia que é o amor, porque a energia daquela intensidade, dissolve totalmente a forma. Quando o amor está presente, a forma é totalmente excedente aos requisitos, e é por isso que suas formas humanas se dissolveriam, se o amor fosse totalmente encontrado. No entanto, enquanto estão na forma, o amor está sempre conjunto, porque todos e cada um de vocês é amor, e a separação dele é impossível. Ele apenas faz com que sua presença seja sentida num nível de intensidade muito mais baixo. A ideia é que os humanos evoluam espiritualmente, e tem feito isso desde que evoluíram de seres inferiores. Evoluir espiritualmente, é o caminho para o lar, e acontece em estágios que se adaptam perfeitamente a cada indivíduo. Todos estão em seus caminhos, embora da perspectiva humana esse possa não parecer o caso. Colau-se começo. Tato em seu quinto alcunar. Tentas imagens. Fina. Tentas imagens. Tentas imagens. Tentas imagens. Amém.